Olá, uma boa tarde. Nesta segunda-feira de Páscoa recebemos um casal que durante quase dois anos percorreu África para afirmar a esperança. A Joana e o André Patrício Peixoto percorreram 75 mil quilómetros, uniram Moçambique a Portugal numa carrinha convertida em casa, confirmaram a generosidade do ser humano e perceberam que a vida faz sentido quando estiver em respeito pela natureza. Boa tarde, Joana. Boa tarde, André. Obrigada por estarem no programa Eclésia. Boa Páscoa para vocês. Obrigada por virem contar um bocadinho desta viagem dos de chapa em chapa. Foi esse o nome e é essa a forma como nós vos conhecemos. Como é que surgiu este desejo, Joana, de se despedirem devagarinho de África? Boa tarde, Lígia. Obrigada também por este convite. Este desejo surgiu de uma forma muito inesperada. No fundo, depois de alguns anos a viver em Moçambique, chegámos à conclusão que era importante para nós voltar a Portugal e voltar de vez a Portugal, mas tínhamos a dificuldade de nos desapegar da nossa casa, que estava também do lado de lá. E, no fundo, há um dia em que há um carro à venda e o André me diz porquê é que não compramos um carro e vamos de carro até Portugal. E foi só isto. No segundo a seguir estávamos a dizer que sim, a começar à procura de um carro que possibilitasse esta viagem. Para ser se transformado em casa. Sim, o nosso pensamento foi que o carro ideal seria uma carrinha de transporte de passageiros, muito usada em vários países africanos, uma Toyota YS, e percebemos que era o carro que também teria espaço para poder ser a nossa casa e, por isso, quando ele finalmente passou a ser nosso, fizemos toda a transformação para passar a ser a nossa casa. Vamos um bocadinho a este estado em África, André, porque África recebeu-vos em alturas diferentes para projetos de cooperação para o desenvolvimento de organizações diferentes, organizações não-governamentais para o desenvolvimento, concretamente em Moçambique, que foi onde vocês se conheceram. Como é que é dar corpo a projetos de cooperação para o desenvolvimento, André, concretamente em Moçambique? Foi muito simples, na verdade. Eu fui voluntário como o NGD, que são os leigos para o desenvolvimento, que envia leigos como missionários por períodos de um ano. E eu tinha, na altura, 30 anos. Comecei a formação dos leigos com 29, demora um período de um ano. E depois de ter sido enviado para São Tomé, fui depois, renovei o período de missão e fui então para Moçambique. E nós tivemos aquilo que eu considero ser a sorte, nós temos uma ligação muito grande a Moçambique, mas tivemos ainda um privilégio maior, que foi estar na província de Uniaça, que é, inclusive em Moçambique, designada um bocadinho a província esquecida. Mas nós não sentimos isto, sentimos que de facto é uma província de uma generosidade muito grande. E havia projetos que eu integrei dos leigos, que já tinham quase 30 anos e que estavam na fase de fecho. E pronto, e acho que foi... E foi um bocadinho a cooperação para o desenvolvimento também que vos uniu. Vocês casaram, concretamente em Moçambique, e de alguma forma quiseram a generosidade que o André estava a falar. Foi um bocadinho isso que conduziu o vosso desejo de durante 22 meses percorrer em África também. Nós casámos, não é só casar, nós conhecemos-nos no Uniaça, nós conhecemos-nos em Lixinga, que foi muito giro, um bocado por causa destes projetos. Eu era voluntário. A Juna tinha ido trabalhar com a FEC. A Fundação Fé e Cooperação. E conhecemos-nos neste âmbito. E quando a viagem já estava até um pouco alinhavada, já tínhamos tomado a decisão de voltar a casa, porque nós nunca saímos de Portugal porque não gostássemos de Portugal. Nós sempre gostávamos de Portugal. Mas depois a vida levou-nos para este cenário e... E sentiu que tinham algo também a poder dar e ajudar a construir aquilo que é a sociedade e um povo ao fim e ao cabo. Sim, sim. E depois a viagem já surgia, já estava alinhavada, já tínhamos mais ou menos sido, mas depois pensávamos, então não vamos fazer esta viagem, vamos fazer esta viagem... E se nos perguntarem, somos casados, o que é que nós vamos dizer? Ficávamos assim um bocado, não é, renitentes. E pensávamos, não, vamos casar assim, aproveitamos e fazemos duas festas. E fazem a lua de mel em viagem, digamos assim. Duas festas é melhor do que uma. Portanto, nós fizemos o casamento civil e agora, com este regresso a Portugal, devemos fazer o nosso casamento religioso. E inicialmente o plano não era viajar durante 22 meses, inicialmente o plano era sair de Moçambique direto a Portugal. Só que nós não sabíamos o que é que isso envolvia, então como fomos descobrindo ao longo do caminho, aconteceu o serem 22 meses. Sim, tínhamos planeado mais ou menos um ano, um ano e pouco, pronto, para vir. E foram praticamente dois. E estendeu-se durante mais tempo. E o que é que se descobre nestes 22 meses, Mana? Acho que se descobre que há muito mais vida e muito mais formas de viver do que aquilo que nós pensamos, não é? E que todas estas formas não são nem boas nem más, são só formas diferentes. E que realmente precisamos de mudar o nosso olhar sobre imensas coisas, que só por serem feitas de forma diferente daquela que nós fazemos, não estão necessariamente mal feitas, ou não são necessariamente más condições, ou más formas de vida. E acho que para nós foi muito impactante todas as vidas com as quais nos cruzámos, que por serem tão diferentes e tão diferentes da nossa, ao mesmo tempo foram tão próximas que nos mostraram que há muito mais vida. Eu arriscaria até a dizer que, provavelmente, a vida em África, nós olhamos sempre para a África como uma coisa muito pobre, muito desfavorecida, e eu arriscaria até a dizer que a vida em África é muito mais digna do que aquilo que a maioria das pessoas pensam. Está em causa a mudança de um olhar norte-sul e sul-norte? Sim, sim, claramente. Claramente, eu acho que, sobretudo, do hemisfério norte, onde estão os países com maior capacidade financeira, de facto, a maioria das pessoas que lá vivem, nós crescemos todos no ambiente e acreditamos que tudo deveria ser assim. Não tem que ser tudo assim, pelo contrário, há muita riqueza nesta variedade. E foi isto que nós conseguimos, por viajarmos também num carro que era muito simples, num carro que era muito aproximado à realidade local de muita gente. aquele carro era o veículo de transporte diário para muitas das pessoas nos países onde nós passámos, não é? E às vezes também foi confundido dessa forma, muitas vezes, muitas vezes. Acho que o nosso sonho videográfico era ter conseguido gravar uma quantidade de pessoas que estavam à beira da estrada e que nos pediam a nós para parar. A quantidade que nós vimos, às vezes, que vimos as pessoas a fazer assim. E isso é uma forma também de estar envolvido na sociedade, mas também de perceberem a forma descontraída, como estas pessoas vos procuravam e chegavam até vós. Sim, sim, eu acho que foi sempre tudo muito... aproximou-nos muito. Eu acho que isto foi a parte mais interessante. Aproximou-nos muito à realidade local, mais, se calhar, até do que aquilo que nós imaginaríamos, e quebra muitas barreiras. Eu acho que isso foi, sem dúvida, muito interessante. Esta viagem é ilustrada por muitas imagens, por alguns vídeos que vocês foram fazendo. Imagens que nas redes sociais e na internet, digamos, ficaram conhecidas também como de chapa em chapa. Foi esse o nome que vocês, de alguma forma, vos foi conduzindo e vos foi acompanhando. Vamos ver algumas dessas imagens que vão, de alguma forma, ilustrando episódios que foram acontecendo. Podemos pensar ou recordar episódios, por exemplo, da Guiné-Conacri, onde a generosidade e o contacto direto com as pessoas também vos surpreendeu? Joana? É impossível de pensar esta viagem ou de ver estas imagens sem isso, não é? Porque é esta senhora da Guiné-Conacri que referias. Este episódio da Guiné-Conacri nós parámos para dormir, como o carro era à casa, portanto, estacionámos no campo de futebol, um pouco longe de uma estrada principal e de repente, pronto, damos de conta que estamos no meio do nada, não havia nenhuma vila próxima, estacionámos o carro. Na verdade, tivemos que andar ali para a frente e para trás para abrir quase um quintal, porque a erva estava muito alta, foi no final do tempo das chuvas. e ali ficámos, passado um bocadinho, já à noite, aproximou-se um senhor que nos vinha dar as boas-vindas, disse que podíamos ficar tranquilos e na manhã seguinte, quando acordámos, já era bastante tarde, tínhamos conduzido muito, estávamos cansados, dormimos um pouco mais do que o normal, mas quando saímos, estava uma senhora ao lado da carrinha, sentada, não é? E ela estava ali e disse, não, eu vivo nesta vila e o meu marido esteve aqui ontem convosco, portanto, eu vim esta manhã para vos dizer bom dia, para vos dar as boas-vindas, para vos mostrar onde é que há água que é boa de beber, para se vocês quiserem ir buscar mais água e mais tarde, se vocês quiserem vir até a nossa aldeia, venho buscar-vos aqui, porque é um bocadinho ali acima, mas é muito perto. E pronto, ela ali ficou um tempo connosco, depois voltou, veio efetivamente buscar-nos e estivermos juntos na vila e criou-se um daqueles momentos em que lá está, só estávamos juntos, porque no fundo, ninguém esperava nada em troca, ninguém estava ali com nenhum sentido de oportunidade, ela queria generosamente acolher-nos e foi isso que aconteceu e quando chegámos à casa dela, que era uma casa muito modesta, numa vila muito pequenina, a primeira intenção foi logo oferecermos algum inhame que tinha das suas plantações, algum que já estava cozinhado, outro para podermos cozinhar e tivemos ali sentados horas a jogar jogos, porque ela tinha um jogo de tabuleiro e no fundo, este estar junto é que transformou também muito do nosso olhar. E aqui se percebe de facto a generosidade das pessoas que acolhem sem segunda intenção, mas querem de alguma forma também dar o seu contributo no fundo na construção de uma humanidade que é diferente e que chega até eles à realidade deles e que são iguais uns aos outros, não é? Isto que a Joana dizia de ser uma casa bastante modesta, eu às vezes já nem sei se concordo muito bem. Era uma casa e era a casa com a qual aquelas pessoas se sentiam confortáveis e não houve qualquer tipo de prurido. Nós muitas vezes aqui na Europa temos aquela coisa de não se vê alguém na tua casa, limpas a casa como nunca limpaste na tua vida até então porque vais receber alguém que não conheces, alguém que tu nunca viste na vida. E ali as pessoas receberam na humildade quem tem uma casa e aquela é a sua casa e nós estivemos dentro daquela casa impecáveis a jogar jogos, na conversa, etc, etc, etc. E não há barreiras e eu acho que isto foi das coisas mais bonitas. É a forma como as pessoas nos permitiram participar da vida delas e nos acolheram na sua própria vida de forma tão simples, tão rápida, sem filtros e eu acho que isso é mesmo muito bonito porque lá está, é o permite-nos o estar. E na maior parte das vezes o que depois elas reportavam também era que é mesmo uma coisa muito importante que alguém nos venha visitar e que alguém tenha escolhido ficar na nossa vila e não no trem. Então nós queremos ser um reconhecimento de dignidade das pessoas também. As pessoas diziam-nos que sim, não é que elas não usavam a palavra dignidade, mas diziam que se sentiam muito bem por saber que alguém se tinha interessado em vir conhecer a forma como viviam. Portanto, a única coisa que podiam dar em troca era acolher bem. Outro episódio, Joana, por exemplo, do Rei do Sultão que vos ajudou a ultrapassar questões burocráticas para vocês conseguirem seguir viagem também. Isto foi uma coisa muito engraçada porque foi num sítio onde nós não esperávamos ir. Isto foi no norte dos Camarões, na travesia para o norte da Nigéria, que é uma zona que está altamente desaconselhada, mas depois de termos recolhido muita informação percebemos que a situação não era assim tão má ou não iria envolver nunca diretamente uma coisa connosco. Claro que acidente e problemas podem existir em todo o lado, mas não era uma coisa problemática. Decidimos ir até ao norte dos Camarões e nós tivemos um problema na carrinha que nos fez ficar um dia. Foi uma coisa muito pequenina, tínhamos que mudar uma borracha e isso fez-nos ficar mais umas horas naquela zona e permitiu-nos ter tempo para conhecer a parte tradicional e alguém levou-nos então à casa do sultão da região que nos acolheu muito bem e que disse logo que nós éramos os seus viajantes e por isso seríamos muito bem-vindos noutras vezes e que estava muito contente pela visita e pelo tempo junto. E no dia assim até nos encaminhou para uma outra estrada, fez os contactos que achou que deveria fazer para nos dizer que estava tudo em boas condições e que podíamos seguir por aquela fronteira que basicamente seria atravessar um rio, o que nós não íamos escolher porque diziam que tinha muita água e ele confirmou que outras pessoas estavam a passar e a nossa decisão foi seguir as suas indicações. No dia a seguir seguimos as indicações dele mas foi quando tivemos um problema com um polícia que não nos deixou passar e que nos fez voltar para trás. Portanto, quando isto acontece a nossa única decisão depois de muitas horas de discussão em várias entidades é voltar ao sultão e quando voltámos foi bastante óbvio para ele que ele deveria ir connosco resolver o problema. Portanto, ele deu um dia para o André e para o pai de uma família que estava connosco, um amigo nosso que fez essa travessia connosco nesses dias e andaram de entidade em entidade governamental na polícia, na migração, no município para tratar de todos os documentos. E a parte mais gira é para nós hoje em dia o sultão é uma figura que não nos faz sentido sobretudo aqui na Europa não é de uma figura da nossa realidade mas ele era uma pessoa mesmo importante e nós tínhamos ido visitar no dia anterior um museu que já vem de geração em geração do Lamidad de Demsá e pronto, ele era uma pessoa simpática e ficou por ali mas no dia a seguir quando eu e este amigo íamos com o sultão de serviço em serviço bem, quer dizer há ali um sentimento interessante que é nós entramos num serviço como é um serviço provincial de migração ou a delegação provincial da polícia e toda a gente se levanta e se põe em pé e uma pessoa pensa é de facto uma figura reconhecida ainda que já não tenha nenhum tipo de poder governamental mas a disponibilidade dele para vos ajudar nesse pequeno contratempo que acabou entre outros que foram acontecendo também ao longo da viagem em diferentes países porque vocês viajaram por 29 países quase metade de África e podemos ver também nas imagens algumas fotografias de um puro contacto com a natureza fotografias tiradas pelo André de leões de elefantes de gorilas que contacto com a natureza também é que puderam ter e que significado é que extraem dessa quase ligação imediata e muito próxima digamos assim com a natureza africana que puderam vivenciar durante 22 meses André a relação com a vida selvagem é com a vida selvagem em particular é completamente apaixonante é mesmo indescritível e isso muda a forma de ser e de estar eu acho que pelo menos nos faz pensar muitas coisas acho que e acho que esta viagem nos fez perceber que de facto nós na Europa vivemos muito desligados da natureza nós construímos as nossas selvinhas de cimento e agora este regresso para nós também tem sido um bocadinho duro eu acho que um bocadinho por causa disto que é é muito fácil ver cimento e é muito difícil ver natureza é preciso saíres do cimento algumas horas para conseguires estar na natureza e a facilidade com que em África muitas vezes acontece tu conduzes meia dúzia de quilómetros e estás numa reserva ou estás numa zona de uma área protegida onde há imensos animais ou não há nada onde só há uma cascata etc é mesmo muito interessante e transporta-nos novamente para aquela ideia que de facto temos que nos reaproximar de que nós somos parte da natureza nós quisemos em algum momento da humanidade excluir-nos desta equação nós controlamos a natureza mas isto não é verdade e acho que esta viagem a nós proporcionou-nos muito isto quer dizer quando nós estamos às vezes recolocou-nos naquele papel quando nós estamos fora da carrinha numa reserva natural e de repente estamos rodeados por quatro hienas tu pensas sim de facto isto da perspectiva de natureza nós somos só mais uma presa potencial para aqueles quatro animais e esta simplicidade mostra o quão simples também pode ser a vida ou pelo menos o quão o quanto podemos desconstruir e centrarmos-nos naquilo que é de facto importante sim eu acho que sim eu acho que a forma como muitos dos países africanos que atravessámos se relacionam com a natureza à sua volta eu acho que é delicioso a relação que têm com a água e do quanto também nós dedicamos a nossa vida a contabilizar os bens materiais que conseguimos obter não é? e nos distanciamos por completo de um milhão de coisas que já existem e de repente nós colocámos-nos neste papel de temos poucos bens materiais connosco mas estamos super imersos em tudo o que é natureza e não é por isso que somos menos felizes ou não é por isso que nos sentimos menos completos ainda que tínhamos muito menos dinheiro para usarem bens materiais do que tínhamos há uns meses eu acho que havia um exemplo muito giro que as pessoas diziam ah não nós também queremos ir para a Europa e nós perguntávamos porquê ah sim porque a vida lá é melhor e eu disse um exemplo muito prático para mim que é sim nós lá temos toda a gente tem torneiras em casa e a água sai das torneiras e a vida nesse facto está muito mais facilitada e aqui as pessoas muitas vezes têm que caminhar um ou dois quilómetros depois trazer 20 ou 40 litros de água e etc mas nós depois na Europa trabalhamos não sei quantas horas para depois pagarmos para ir ao ginásio nós na Europa temos um índice de obesidade que não existe em África ou seja será que nós somos assim no final do dia será que somos assim tão mais saudáveis ou será que um estilo de vida é um bocadinho mais simples e nós cada vez menos gostamos de usar o melhor ou o pior mas de facto pelo menos tem que nos fazer pensar e não quero dizer que não haja grandes crises e grandes temáticas que são mesmo um grande problema e aqui podemos falar de acesso à água saneamento educação saúde tudo isso não quero dizer é que seja só isso li uma frase vossa que dizia seja qual for o lugar os seus habitantes estão preocupados com algo que une a humanidade a procura da felicidade no cotidiano normal de quem só quer estar junto dos seus e viver tranquilo um dia de cada vez tudo o resto é cultura contexto e governação nas pessoas que vocês foram conhecendo os africanos que dão corpo a este continente com eles vocês perceberam a generosidade e o forte desejo de construir uma humanidade comum sim sem dúvida as pessoas estão acho que essa frase para nós resume também um bocadinho daquilo que fomos sentindo não é? porque as pessoas estão efetivamente a fazer as suas vidas a querer bem para os seus e ainda se sente muito que os seus não são só os seus que estão ali dentro da casa os seus é a comunidade e isso sente-se muito mais do que na vida em qualquer cidade europeia se calhar se formos às vilas e aos meios mais rurais ainda se sente um bocadinho mas ali permitiu-nos voltar a lembrar que realmente todas as pessoas são uma pessoa na sua vida na sua dinâmica e que efetivamente isso une-nos por completo porque é o que todos queremos e agora como manter esta simplicidade esta ligação à natureza este tempo que vocês foram saboreando em 22 meses de viagem que no fundo vos ligou muito à vida ao sentido da vossa vida como manter agora aqui na Europa e concretamente em Portugal Joana? acho que agora ainda estamos a descobrir porque nós chegámos há um mês e meio há quase dois meses estamos agora a fazer dois meses e no fundo ainda estamos a descobrir um bocadinho de quem nós somos também neste novo contexto porque para nós viver em Portugal é uma novidade agora e de quem nós somos também depois desta viagem portanto ainda temos aqui muitas coisas a acontecer ao mesmo tempo mas sem dúvida que gostávamos que a nossa vida transparecesse muito desta experiência também eu acho que nós nem vamos ter uma grande opção a isso porque eu acho que se nós não fizermos isto se nós não conseguirmos de certa forma fazer isto nós vamos ser infelizes portanto acho que naturalmente isto vai acontecer esta procura daquilo que nos é essencial acho que vai vai sem dúvida acontecer mas se alguém tiver alguma sugestão de como é que isto se faz nós aceitamos todas as dicas que puderem dar porque não é de facto fácil viver este tempo todo fazer uma viagem deste tamanho e depois voltar a aterrar num país que nós sabemos que é o nosso mas que ao mesmo tempo já tanto mudou quer dizer eu saí de Portugal em 2016 estamos em 2024 portanto não é difícil fazer as contas e por mais que as pessoas aqui que ficaram todo o tempo em Portugal dizem está tudo na mesma é mentira não está tudo na mesma há muitas coisas que mudaram mas esta vossa viagem de 22 meses de alguma forma também afirma uma esperança falávamos há pouco deste diálogo entre norte-sul e sul-norte e olharmos por estes contextos de uma forma esperançosa de uma forma generosa também com pessoas dignas tão dignas como qualquer outra que encontramos em qualquer contexto é importante afirmar isso é importante afirmar que estes 22 meses da vossa viagem encontrou isto e confirmou isto sem dúvida sem dúvida e acho que por isso é que nós também pensávamos tanto que seria importante a reportagem dessa viagem no sentido de transmitir também todas estas ideias não é claro que é através do nosso olhar e isso pode condicionar de alguma forma mas sobretudo gostávamos que as partilhas desta viagem não se focassem em nós mas sim nas pessoas que lá estão e nos contextos e do quanto tudo isto que falávamos de quanto isto pode ser muito rico muito valioso para todos nós quando nos olhamos entre nós com dignidade olhos nos olhos e estas fotografias algumas que fomos vendo ao longo desta conversa da vossa responsabilidade tiradas por vós podem ser também encontradas no projeto nas redes sociais de chapa em chapa indo procurar através deste nome é possível encontrar muito mais fotografias não é assim André? muito mais fotografias muito mais histórias a fotografia sempre foi uma área pela qual eu tive uma paixão muito grande e acho que o ter ido viver para Moçambique também me permitiu de alguma forma depois quando comecei a trabalhar a desenvolver ainda mais esta paixão pela fotografia e é daí que chegamos ao de chapa em chapa chapa que é o nome que se dá aos transportes públicos em Moçambique às minibus às carrinhas mais pequenas são um chapa e daí o de chapa numa minibus como nós viajámos em chapa de fotografia exatamente e são essas chapas que vamos poder encontrar pesquisando no de chapa em chapa obrigada André obrigada Joana por ter estado neste programa Eclésia a recordar a vivenciar e a colocar também para o futuro aquilo que recolheram durante estes 22 meses da vossa vida muitíssimo obrigada e boa Páscoa para vocês convido ainda a escutar esta experiência de uma forma mais alargada no podcast Alarga a Tua Tenda um podcast da Agência Eclésia que encontra nas plataformas digitais obrigada a si também por ter estado connosco desejo-lhe a si também uma boa Páscoa até amanhã se Deus quiser Tchau 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 Tchau